Aí, bom dia! Agora estamos descendo nas cachoeiras, hoje é terça-feira, agora pela manhã, e a água está bem gelada, tem gente que não está conseguindo! E é isso aí, agora vamos lá, que é muito bonito, muito bonito! Recomendamos, Capão da Onça! Música Nossa, essa dali é a terceira queda, e essa daqui é a quarta. Aqui também, muito bom, como são rochas, a gente consegue caminhar, muito gostoso! É muito, muito legal, muito, muito legal! Olha a prainha mesmo! Vem, deixa a marcha! Música Música Ali ontem, onde a gente passou, agora vamos descer na próxima cachoeira, vou mostrar pra vocês! Curtir o vídeo galera, quem está gostando, vai brasileiros! Música 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 Olha que linda, chega aqui! Música Essa cachoeira é sensacional! Música Essa é a segunda queda, linda ela daqui, linda! Música Aqui não se esqueçam hein! Vindo de Londrina, do norte do Paraná, indo pra Curitiba, atravessa Ponta Grossa, Capão da Onça! Sensacional! Música 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 Olha o dog, olha o dog! E foi rapaz! Muito bom aqui! A gente chegou já faz duas horas E estamos curtindo aqui Água muito gelada Como a gente está no inverno, né? Mas essa cachoeira é muito chunga Mas é um zoom pra baixo também Aos risos Faz teu sorriso incrível Se o dia desliga já penso em você Só espero te encontrar Apesar de eu conseguir subir agora Muito arriscado por causa do musgo Sempre muita atenção Mas aqui ó, Capão da Onça Cachoeira linda Olha aqui essa parte, que show Olha que delícia Na praia, na farra, na folga O beijo no corpo e na boca Um amor encafuné Quando não me rebelo E fujo Vou até a fé Só pra te alcançar Pra praia Pra praia, pra farra e pra folga Eu volto Se o beijo no corpo e na boca Se o beijo no corpo e na boca Retorno Aos teus braços, meu bem Aos teus braços, meu bem Me lançar na paz Guiar no teu olhar Subir e eu Me jogar aos risos Faço teu sorriso incrível Uinya Aos me Antes de aquele bar Já penso em você Só espero te abraçar Antes do dia amanhecer Só penso em você Eu espero te encontrar Eu espero te encontrar Eu espero te encontrar Eu espero te encontrar Japão da Onça Recomendável demais Não se esquece de se inscrever no canal Para curtir esses e muitos mais vídeos Veja os nossos outros vídeos também Valeu galera, brasileiro Japão da Onça Essa dali é a A terceira queda E essa daqui é a quarta Aqui também Muito bom como são rochas A gente consegue caminhar Muito gostoso Aqui ontem que a gente ficou Aqui um ralo natural A água Cresce por aqui Cai ali de baixo Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste pessoa Não se assuste pessoa Se eu lhe disser que a vida é boa Se eu lhe disser que a vida é boa Se eu lhe disser que a vida é boa Se você gostou do vídeo Deixa um curtir Se inscreve no canal Para conseguir ver os nossos vídeos E não se esquece do sino Para sempre que a gente postar Você vê lá Valeu? Muito obrigado Quintal 43 e a natureza Tchau Tchau Se eu lhe disser que a vida é boa Se eu lhe disser que a vida é boa Viemos daqui ó Nessa placa Saímos nessa primeira cachorra Que já é perto dos campings ali Da casa do seu A trilha é cerca de 300 metros E é isso Capão das onças galera Se liga que a natureza aqui é muito bonita Eu não tenho nada Esse é o Rio Verde Direto da Nascente Fala Brasileiro Então é isso aí Essas daqui foram as cachoeiras aqui do Capão da Onça Se você gostou deixa aquele joia Para ele curtir para ajudar a gente aí com o canal Não se esquece de se inscrever E o mais importante Se você for para alguma das cachoeiras que a gente apresenta Manda para a gente Escreve aqui no comentário Valeu? Muito obrigado E viva a Mãe Natureza